oi tudo bem agora continuando com a série voltando aqui com a miss levels ela tem perfeitos o negócio aqui né por isso que é tudo igual olha olha que bonito de vez aqui tudo igualzinho muito bonito de ver a temos a fadeus aqui também é mais rápido é bem lenta maior porque ela tá o level 15 ainda tadinha mas enfim né tiff ué ele foi para slateport a então eu tenho que vir pra cá entregar o negócio e voltar então deve ser difícil minha mãe e eu já vi coisinha estranha pio que moku legal eu gosto de pico moku mas não quero é tipo água né só água ele tem aquele negócio do after math lá aí vai morrer durante o after math dane-se pra deusa upando né vai me dar o soft que eu vou descende e aqui a batalha em dupla hum pode ser batalha em dupla então só que eu não sei quem que é minha dupla a ebrione hum vamos nos wind e desarme voice aí ó dá muito dano perfeito defesa grande merda né estará via dá um choque wave e continua com desarme voice tenta matar essa estarávia porque esse bicho é um inferno né sorte que não é estaraptor estaraptor também é um inferninho minluk minluk previne escape mas ela já é rápida então ela não precisa a deusa cobaia também upando cobaia tá upando não só né não sei porque ela tá upando tanto nem era pra upar continua a mesma estratégia aí ó rollout e dane-se dois ataques super fracos agora aqui shack wave rollout grande merda né e vai matar os dois perfeito muito bom mesmo nossa ela upa muito fadeu zupando dragon ela não é apelão não 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 é apelão não ela não é apelão gente é com runiclaws dragon claw não não é apelão não tá sem problema nenhum não é nem um pouco apelão ai meu deus do céu fadeuza eu sei que sei sei que você é forte mas né calma aí o pai quanto esse carinha aqui aleatório ele tem o zig zag com surf né com fucking surf pra mostrar que né zig zag aprende qualquer AKM até o jogo sabe disso leuzano pando incinerate incinerate burn berries e gemas tira o snow tira o snow nem tá usando snow nem usa snow aí beleza temos aqui também outro pico muco grande merda taunt dane-se que foi que ele vai matar a gente não deu counter filho da mãe tem counter não mata bom bom mesmo tacar uma poção aqui poção super poção perfeito tem esse carinha aqui também é inútil né completamente inútil que que é isso zoom lens é da quinta gem né tiff é aumentar a cura se então mas ninguém precisa disso todo mundo tem 100% de cura se lá pro futuro quando tiver o hidropump essas coisas vai ser útil essas gemas bonitinhos tem dois caras aqui batalha em dupla de novo né de novo de novo né tiff mariane taca um não shockwave mesmo e red but né tiff ia ter chance de envenenar tiff parabéns muito esperta as escolhas ai waterpulse dane-se né ai pampur continua com shockwave red but leozona vai morrer né tadinha não queria perder o leozona né mas né meu deus do céu filho da mãe ah vamos apelar então vai ah cês querem bora apelar bullet seed mesmo cês querem né cês que pediram temos que apelar agora ai ó 50 de ataque quer ver que ele vai morrer shockwave nesse merda cara chato velho meu deus do céu por favor acerta misturemos aí ó tá que enfim senão não ia morrer né o scout ai 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 poketuber né dane-se poketuber por que poketuber que que é isso que eu tô falando tiff tiff tá confusa tiff não sabe o que tá falando que que você vende né merda nenhuma e quem que é você ah olha quem quem que é quem que é quem que é esse cara o líder de ginásio só eu o brawley você quer batalhar então eu vou aí ele voltou pro gin ele voltou pro ginásio da hora que que é isso ah troca troca é coisa de competitivo eu não quero nenhuma dessas merda por que por que não é verdade né tem mas não tem dusk stone você só não vende a dusk stone tem tanta coisa legal aqui pra me comprar e aqui tem o soft bell a gente ganha o soft bell aqui né não não ganha soft bell lugar nenhum se não essa mulher dava o soft bell mas já tem o soft bell então não vai ganhar você tem secret power depois eu volto aqui então você não tem merda nenhuma você vende tem bom muito lucky sense dobro dinheiro dinheiro é bom dinheiro 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 vende ex ataque vende vende as gemas são inúteis né vende o que mais eu sei que eu posso comprar eu tenho dinheiro pra comprar mas bora vender item né e o bell inútil né se o primeiro bell velho merda nenhuma butterfinite bidu unit andinite soft bell big mushroom sex pret tiny mushroom yellow nectar eu não sei pra que evolui o yellow nectar prisma scale eu sei que evolui o fibas então eu não quero e o outro dragão lá o cidre mas não quero nenhum deles né habilite pio deve valer 4k é barato até lucky sense bora bora nossa bem que é muito caro né tiff gastar 11 mil pra ganhar o dobro de dinheiro às vezes só não compensa faria bin eletricidade charge bin charge bin recycle thundershock lor lor speed bull 12 dragon tail e eu sei o nome eu sei o que o ataque mas não sei o nome é o sweep lá fit sweep não não é eu esqueci aquele ataque de tipo lutador que diminui a velocidade do pessoal e aqui proteína e ex ataque que isso misturemos ah ele vai dar um item se tiver com muita felicidade não tem que ter mais felicidade ainda meu deus do céu aos doll aí eu já ia ficar animada e que é isso ah massively aumenta o xp se o pokémon tiver 5 levels a menos que o resto do time mas vai que se mexer é basicamente isso meu deus do céu compra um de xp ataque compra um de ataque né eu sei que vai diminuir a velocidade mas todos misdrevos special ataque cadê special ataque e eu vou eu vou usar vai usa fadinha ela tá forte ó tá forte já fadinha não fadeusa né e aumenta ataque perfeito leozona precisa não ela tem xxcarf é bom ela né é bom ela conseguir mais ataque físico né né ela tá meio meio ruim de ataque físico aí ela vai evoluir com um pokémon que usa só especial parabéns brione seria bom um ataque especial aumento ataque especial físico eu nem sei se eu vou usar tanto assim mas opa ahn só um cara aleatório pescando e aqui alakazan alakazanite você ahn ahn eu tenho que ver ela essa garota aleatória quando eu treinar mais tá bom eu não vou lembrar né mas vocês lembram aí por mim esse cara aqui falar com o capitão agora vai estar aqui pra cá por quê por quê ah eu tenho que não não tem que derrotar o brownie não ahn ué será que eu tenho que deixa eu ver capitão cadê o capitão cadê o capitão não ah será que eu tenho mesmo que ir lá no lá no negócio lá no outro ginásio será aí só ir vai abrir aqui talvez talvez seja ai ai horsey aqui tem horsey né dragon crawl twister parabéns tiff justo justo um ataque forte mas dá hit kill né não vai dar hit kill filho da mãe velho filho da meu deus do céu mãe ah então bora bora pra lá vai eu sei que tiff tá só se divertindo no jorginho aqui tem é bom poupar fadeus meu deus do céu ok drogon crawl aí drogon crawl de novo cobaia o pan cobaia tá o pano muito né na aleatoriedade forci palma e filho da mãe eu tenho que tirar esse negócio de ser mais lento tenho muito que tirar isso ai meu deus achei que o pai é bom não é tão bom assim não eu prefiro ela ganhando a deusa mas nossa mas quando ganha meu deus do céu mais 4 de ataque mais 4 de ataque é bom pra treinar específico né gold vai dragon crawl de novo mais um aí ó gold ainda ataque se não engano brush chiques é tipo psico só então tá de boa filho da mãe velho filho da mãe ai meu deus do céu filho da mãe não eu vou pegar eu vou tacar o deixar mesmo vai eu prefiro ela ganhando xp do que morrendo né a mãe tiff é bom dane-se pode ser bom porque for agora deixa eu usar o outro lá o item aquele item legalzinho lá porque vai ó curou ai vem pra cá isso o cio ai agora sim ó isso e você esquece que você deu o item pra ela ficar mais lento parabéns tiff parabéns mesmo muito bom muito bem tiff quer ver que ela vai ganhar muito ataque especial é agora ela vai você quer ver que ele tem um bite se ele me tacar um bite não ele não tem nada pra bater na gente que bom não ele tem bite velho como assim aaa não foi super efetivo bite porque ele tacou lá o mano que cara chato velho que cara chato mano aí não é super efetivo porque ele tacou o odor silph lá que deixa você do tipo normal e tipo normal não toma super efetivo né deixa eu curar logo vai tiff cura lá vai pro ginásio eu sei que aumenta nossa meu deus do céu esses itens são muito merda meu deus tira isso daqui daqui arm power dane-se nossa esses itens são muito merda pode dar o que for meu deus do céu que tem que tem lixo eu poderia atacar o que não tem nada na verdade tem sim tiff tem sim tiff tem sim uma coisa muito boa olha tem muito item bom aqui dane-se a gente vai só usar ela mesmo vai ser um ginásio tipo luta você vai ganhar muito dinheiro tiff cadê o agora cadê o lucky incense isso pronto muito bom o que que é ability pill né ela já tá com levitate tá bom e eu prefiro ser imune uma tipagem toda até mais aqui aí ó não vai tomar vamos nos wind por que? porque a gente não toma do tipo ground scary face não, não quero a gente não toma do tipo ground o que é muito bom e eu prefiro isso né earthquake sand attack essas coisas eu prefiro ficar longe cura porque né no último jogo que eu fui esse filho da mãe tinha um locário e eu não sou trouxa né um locário destrói com todo mundo porque tem north coffee vamos nos vim filho da mãe macorrita dane-se dane-se se você tem macorrita eu podia estar usando zermin voice também né tiff civil wind por que que eu tô ensinando coisa tiff você não vai usar uma butterfly tiff para tiff você não vai usar uma butterfly tiff para não usa uma butterfly tem tanto pokémon foda aqui não use a porcaria de uma butterfly pronta ela tem ela tem ataque super efetivo né hex é a mesma coisa né e tem confusir também por que eu tô usando confusir ai e caso você pergunta eu tirei sim eu tirei o ominous wind por que a gente nunca ganhou boost o tanto de vezes que eu usei o ominous wind a gente nunca ganhou boost então né eu não sou trouxa de ficar usando desarme voice e redbut isso parabéns sorte que leozona é um é um monstro de tanque leozona é muito tanque crocank scrag desarme voice e redbut filho da mãe para de ficar acertando filho da mãe nossa cara é chato quer ver se ele tiver um ele tem mas todo mundo tem matinho punch nessa merda meu deus do céu que cara chato alter pulse tirou alter gun nossa que cara chato meu deus do céu e eu vou usar um negócio lá cadê o o que vai o dane-se tira a leozona daqui taca um tipo voador e né pelo amor de deus que cara chato que cara chato mano desarme voice e coloca aqui isso agora nossa mis travels calma tiff cara filho da mãe nossa que cara filho da mãe ele ia tomar quatro vezes efetivo do ataque tipo fada mas não não pode né não pode porque né ele é só um de puff e desarme voice é uma voz que é um ataque tipo né tipo vozinha de de fofinha mis travels fofinha nossa eu tô lutando contra todo mundo eu tô querendo chegar no líder e eu tô lutando contra todo mundo meu Deus do céu que que eu dei isso porque deu crítica por isso é calculado gente calculado é tudo calculado aí ó pronto fadeus upando real range sleep melhor que stun e eu tiff cê tá cê tá cê tá com uma né cê tá com uma butterfly né tiff eu tô ai meu deus do céu velho a butterfly não era pra upar não era nem pra upar a butterfly ela tá lá ela tá ela tá se mostrando o que ela quer ela quer muito entrar no time ai meu deus do céu mas eu não vou usar você butterfly desarme voce mata da headkill pronto cadê o vocário brelon desarme voce dormiu ué porque ele ficou envenenado ah porque tem aquela habilidade de aumentar essa mesmo filho da mãe essa mesmo não mas agora cê se ferrou ai parabéns adeus adeus filho da mãe fury ataque hum vou tirar o runicrous porque fury ataque dá quanto que é 15 vezes 5 30 60 65 dá 75 de dano runicrous dá 75 de dano se não é melhor der o plug mesmo plug rock blast e bullet seed é bom e runicrous é bom então não eu sei que fury ataque vai acertar 5 vezes mas é melhor né mano mano que cara tanque sereia desarme voice desarme voice mano que cara tanque se você usar uma super poção que bom bom mesmo mano ritmo chan mano que cara meu deus do céu ah é ritmo chan ele é aquajete porque é mais rápido ritmo chan ele é muito defensivo você não vai fazer isso eu vou eu vou não morre morreu dane-se que você fez isso né tipo dane-se firefing filho da mãe ai meu deus será que a gente vai perder mesmo dragon range né a única coisa que serve s punch filho da mãe nossa meu deus do seu que cara chato que cara chato a gente perdeu dinheiro né não a gente não perdeu a gente não tinha 46 mil então a gente não perdeu dinheiro eu acho né que a gente não tinha 46 mil né tiff eu acho ai ai e agora que que eu faço que que eu faço não bora continuar né a única coisa que tem pra fazer é continuar continue ai meu deus desarme voice desarme voice confuse ray então tiff confuse ray isso é a única coisa a única esperança isso aí ó aí desarme voice aí ó agora foi todo mundo pôr crunchy honey claws furicutter dragon crawl dragon rage dragon rage não vai mais matar porque né infelizmente eu sabia que ele ia ter um locário some some da minha vida desgramadinho desgramadinho não tem o que fazer ele tem um locário ele tem um locário e agora então então ferrou muito tiff você vai ter que upar offline eu vou ter que upar offline porque né quão rápido ela era 55 ninguém mais rápido o que a gente tem pra fazer aqui nada né você vai tomar um drain punch incinerate incinerate fire feng então aí tá bufando a defesa tiff incinerate de novo bora com um boletide porque não tem o que fazer boletide pelo menos dá chance de dar crítico né porque o plucky não vai dar o suficiente plucky não deu sereia vai vai lá sereia desarme voice não vai dar mano agora a gente morreu também né o que que a gente pode fazer aqui nada né absolutamente nada thunder punch sleep powder não ela nunca vai a brote nunca vai resistir né ai ai dragon claw sei lá dragon claw dragon claw mas não não vai resistir é tiff acho que você vai ter que upar a gente perde metade não a gente não perde nada que bom né que bom né você vai ter que upar acho que eu vou ter que upar mas você vai ficar com esse time mesmo tiff tá bom o time não tá tá bom ó eu ia tentar trocar alguém pelo shine por algum uma versão shine deles mas não uma coisa que eu preciso fazer é tentar pegar um pokémon novo tentar pegar um pokémon novo tem tanto pokémon aqui não tiff não tiff eu sei que você é uma combi mas não ela é defensiva pra caramba mas meu deus do céu até você achar não pega combi tiff pelo amor de deus não pega combi boricório tem uns pokémon legal ó tem uns pokémon legal aqui mas eu não quero antes cadê bora pra slate port antes de terminar o vídeo bora pra slate port porque eu quero ver é eu quero ver o que você quer ver tiff eu quero ver aqui ó isso daqui o que tem pra cá tem patirizo o que mais electrike o que mais tem minum minum é legal minum é bonitinho minum é abraçável trobiche só vendo mesmo o que tem pra cá gulpim é uns pokémon bem merda também né e isso com tanque é só tipo veneno não quero nenhum deles ai o máximo podia ter aqui uma blitz mas né não quero blitz ir lá pra baixo se a gente for pescar lá pra baixo última coisa pra fazer pescar aqui pra vácio tem mariane só tem mariane provavelmente colipopode lá aquele bicho esquisito aquele bicho é colipopode será o nome daquilo ali e corsola não quero nenhum deles né corsola é bem né bem merda não quero corsola mas enfim foi isso brigadinho ter assistido a gente perdeu de lavada vou ter que culpar muito né mas enfim brigadinho ter assistido e tchauzinho tchau 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 Tchau, tchau.